No próximo capítulo da novela Renascer, Mariana diz para Marçal, que sabe que Egídio está por trás do roubo do cacau. Inácia aconselha José Inocêncio a se acertar com Mariana. Egídio chega com um delegado na casa de José Inocêncio, para apurar o roubo do cacau. José Inocêncio vai com Deocleciano até o acampamento e acusa os moradores de serem os responsáveis pelo roubo do cacau. Tião não aceita a ofensa e enfrenta José Inocêncio. José Inocêncio e Egídio trocam acusações na frente do delegado. Sandra faz as pazes com João Pedro e sinaliza que ainda gosta dele. O delegado diz a José Inocêncio, Bento e Egídio que não há rastros do cacau roubado. Inocêncio exige que a fazenda de Egídio também seja investigada. Egídio esbraveja, se fazendo de vítima. Egídio manda Marçal se livrar do cacau roubado, antes que a polícia chegue à fazenda. Aconselhado por Bento, José Inocêncio convence os produtores a desfazer o negócio com Egídio. Sandra aceita acompanhar João Pedro até Ilhéus. Mariana ameaça contar para o delegado que Eliana e Egídio roubaram o cacau das terras, que eram de José Venâncio. Ritinha e José Bento ficam juntos. Eliana pede a Mariana que guarde segredos sobre o roubo. Inácia repreende Ritinha. Eliana conta a Egídio que Mariana já sabe que eles roubaram o cacau. José Inocêncio e Bento ficam surpresos com a possibilidade de João Pedro não querer mais fazer negócio com os produtores. Me fala, você gosta da novela Renascer? O que achou do capítulo de hoje? Quais personagens você mais gosta? De que cidade você está assistindo a novela da Globo? Antes de ir embora, não esqueça de curtir o vídeo. E também se inscrever no canal. Não perca o próximo resumo completo da novela Renascer. E também se inscrever no canal.